Estamos de volta Esse é o João Paulo, show no esporte Daqui a pouco tem grandes jogos aqui no canal, quer ver o Fantástico Celebridade jogando Michael Laudrup Rodrigo Guerreiro, tá acabando o jogo Puskas mandou pra fora O Márcio saiu, voltou o Puskas e quase chega lá Vamos ver o que vai rolar O Márcio saiu, voltou o Puskas e quase chega lá Peixoto chutou pro gol O Guilherme pegou Tá acabando o jogo 6 a 0 Rodrigo Guerreiro, ganho do Paulo Roberto Mas aí o Vitor Muralha Ainda tira onda, debocha dele Sacaneia E o Aiupe vai batar aqui Agora quem sacaneou Rodrigo Guerreiro Meu Deus Chutou no pé Do Márcio Muga Meu Deus do céu Aí o Frank de Boa fica desesperado Aí ó A Alemanha vai com o Peixoto Vamos ver o que vai acontecer Esse é o Trump Amilcar Amilcar Michael Laudrup Pauta do Carpegiani O Carpegiani pediu desculpa Isso aí Pediu desculpa Reconheceu E aí o jogo continua Trump bateu Rodrigo Guerreiro toca pra fora Donald Trump Vamos lá O jogo continua Carpegiani Carpegiani Isso daí é putz Aiupe Gabriel Jesus Silburga pediu pra sair Voltando Marcelo Salles A lenda do futebol brasileiro Corre pra Alemanha Aiupe De novo Aiupe Cleou do Peixoto Cleou do Marcelo Gama Peixoto Recebeu do Peixoto Ganhou do Marcelo Gama Cruzou E o Peixoto Mandou pra fora João Batista de Arruda Deu o córner Tocou no marco Antônio Paladino E saiu O córner Aiupe vai de novo Peixoto na direita Peixoto cruza Gabriel Jesus Chuta Chuta no Guilherme Defendeu Defendeu desanimado Mas defendeu Gol Gol Da Alemanha Alemanha mais um sétimo gol Aiupe Chutou o Aiupe Chutou o Aiupe Luiz Guilherme Vai Inglaterra Vai Inglaterra Não tem Errou Errou passe Ganhou o Damião Vai Ganhou do Laudro Ganhou bem Do pé Quem é que vai É o Jaime Carpegiani 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 Ele furou E levou perigo ainda Que tragédia Ele furou o chute E ainda levou perigo Diz que o Neve Deveu de erra A saída de bola Joga na lateral E a Alemanha Ganhou bola de graça Aí o Carpegiani Ele não fura Ele mandou um pancadão E fez o gol Gol Da Alemanha O Luiz Guilherme Jogou a toalha Gol Da Alemanha Carpegiani O Carpegiani Não quis saber Na primeira ele furou Mas na segunda Ele foi no 220 volts Aí Engatou 300 por hora E fuzilou O Luiz Guilherme E já jogou a toalha Aí Aí O Luiz Guilherme Tá desanimado Não precisa Não precisa Não precisa Molar mais nada Olha o Buscas Recebe do Frank Deboer Donald Trump Alemanha 8 Inglaterra 0 Vitor Muralha Defendeu Hoje É um dia Pra esquecer Pro pessoal da Inglaterra Um dia Pra esquecer Desânimo Olha o Rodrigo Guerreiro Mandou pra fora Inglaterra teve Uma chance com o Buscas Essa com o Rodrigo Guerreiro Rodrigo Guerreiro Chutou-me no pé do Murdo Márcio Murga A Inglaterra A Inglaterra Desanima Inglaterra Tá desanimada A vitória Alemanha Oito a zero Oito a zero Michael Laudrup Errou 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 o passe Errou o passe O Marcantonio Paladino Michael Laudrup O Marcantonio Paladino Erra O Damião Joga no Jaime Meu Deus João Paulo Ninguém ajuda o João Paulo O João Paulo Tem que se virar sozinho E ganhou Fazer o Marcelo Olha o João Paulo Frank Demoé Derrubou o Carpegiani Mas o João Batista Derruba Deu bola na Alemanha Deu vantagem Esse daí é Paul Breitner Donald Trump Ai meu Deus do céu A Inglaterra Hoje Não tá conseguindo Acertar o pé Vitória Da Alemanha Oito a zero A Inglaterra Não conseguiu acertar o pé E acabou o jogo Vitória da Alemanha Oito a zero João Batista Derruba Perde a bola E encerra o jogo Final da partida Hoje Um dia Pra esquecer Pro pessoal da Inglaterra Um dia Pra esquecer E pro lado da Alemanha Comemoração Oito a zero Vitória Podemos dizer Maiúsculo Nesse dia Aqui no Colégio Marista São José Complexo Esportivo Herbert Richard Torneio São Marcelino Chapanhar Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café E daqui a pouco O bicho pega Que vem mais um jogão Vamos pro break Voltamos Depois do break Com mais aqui No show de artistas Voltamos já Oito a zero